Comece esse vídeo dando uma dica para você que passa calor no seu carro, pelo menos não passar vergonha. Faça o seguinte, feche todos os vidros e mesmo que você derreta aí dentro, não perca a compostura. Aguarde um carro com o vidro aberto passar do seu lado. Aí, meu amigo, você abre um sorriso e finge que tá feliz, hein? Isso não vai mudar o fato de você continuar sentindo calor, mas com certeza seu vizinho de estrada irá pensar que com esse sorriso todo aí você tem um ar-condicionado no seu carro. Não é não. Pois é, Marizada, bem sabemos que a vida de marido de aluguel não é tão fácil quanto parece. É, ué. Mas graças ao Fala Aê, podemos levar essas situações na brincadeira. O Avelino da LLM de São Paulo que o diga, né, Avelino? Ele que se locomove muito rápido com sua moto pela cidade deve estar cheio de história pra contar. Então, LLM, Fala Aê. Vida de marido de aluguel na chuva, aqui no bairro da Consolação. Eu já tô todo molhado, nem a capa eu não vou pôr mais. Vou subir na minha guerreira na chuva mesmo. Hoje eu chego em casa todo molhado. Falou, galera. Rendeu hoje, hein? É isso aí. Enquanto uns choram, avelinos vendem lenços. Perrengues também acontecem com o nosso amigo Rodrigo de BH, que está iniciando na profissão, mas não estão dando mole pra ele. Que negócio é esse aí, Rodrigão? Fala aí. Fala, Marizada. Beleza? Olha a bucha que eu peguei aqui, ó. Vou abrir pra vocês o registro, pra vocês verem. Aí, ó. Água aí. Jesus! É fácil? E o vácuo sanitário foi feito daquele jeito, tá? Pra você ver a água, tudo caindo aí, ó. Vamos pra cima, né? É isso aí, Rodrigão. Tenho certeza que você vai dar conta do recado. Você tá todo paramentado aí, né? Se fosse outro, já tinha desistido. Mas alegrem-se, que nem todos os serviços de marido de aluguel, é um rabo de foguete. Foi o que aconteceu com o Henrique de Cochim. O que você inventou aí, Henrique? Fala aí. Precisei fazer um serviço aqui, no cliente. Ele queria que instalasse essa torneira, lá de fora, e colocasse um registro aqui pra ele. Aí, eu peguei um potinho daquele sorvete. Coloquei o registro lá. Coloquei o potinho. Trampou. E aérea. É isso aí, Henrique. Com o tempo, o marido de aluguel acaba tirando de letra esse tipo de serviço. O Marcelo de Brasília, que o diga, ele já tá tão acostumado com os serviços que faz, que resolveu agregar mais uma função dentro da sua profissão. Quais são as novidades aí, Marcelo? Fala aí. Aí, maridos do Brasil, comprei o aspirador de pó e água, que funciona como extratora. Comprei o bico, usei os produtos certos. Lavei uma cadeira da minha cozinha, que parecia que tava limpinha. Olha o copão aí de... parece que é Nescau, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas é sujeira. E aparentemente tava zerada. Show de bola, né? Investimento. A maquininha custou R$240,00 na Amazon. Esse bico aqui, comprei a parte. Saiu por R$70,00 com frete. Comprei a escova rotativa, mas ainda não chegou. Lavei com essa escova aqui mesmo, esse sapato bem macia. E esse esborrifador aí, ó. Show de bola, né? Top demais. Eita, eu pensei que era café com leite, hein? Mas fiquei espantado, o negócio é bom mesmo, hein? Espantei com a sujeira que saiu. Mas tô vendo que não é só você que está inovando por aí. O Venilton, de Curitiba, já tinha me surpreendido com a plataforma para colocar o seu carrinho de ferramentas em cima. Mas dessa vez ele reinovou. Que negócio é esse aí, Venilton? Fala aí. Teste da alteração do carrinho para transporte da caixa de ferramentas, né? Foi feito uma alteração, umas guias laterais e uma trava superior. A trava tá um pouquinho fora do escódio, mas é só um protótipo, né? Vamos ver como funciona. Também com oficina desse tamanho aí, até eu viro o doutor Pardal. Por falar em doutor Pardal, conheçam a nova invenção do Taliton Rocha, aí de Goiânia. Chama o Tom. Rapaz, até eu tô curioso. Fala aí. Boa noite, galera. Vou fazer um videozinho aqui pra mostrar pra vocês meu marido móvel. Olha aí como é que ficou o layout do carro. Lado na frente aqui, a direita, tem a minha caixa de ferramenta que eu uso no dia a dia, principal, com carrinho. Lado esquerdo tem a caixa de ferramenta com as ferramentas com menor uso, que a gente deixa no carro mesmo. Só pega quando precisa, né? Aqui eu fiz um armário, coloquei aqui nessa parte de trás alguns produtos de higienização dos sofados, cola. Ah, tem um sisteminha aqui também, que serve pra ligar, que eu pus uma chavinha aqui pra ligar a iluminação de LED. O que será que eu é um gênio? Uma fita de LED esticada aí, pra poder iluminar o carro por dentro. Aí eu coloquei aqui os produtos, cola, material, tem um baldinho ali. Lá de cá eu coloquei uma tampa pra não cair, coloquei meus estojos de parafuso. Aqui dentro tem as caixas organizadoras pra poder colocar parafuso. Aí eu fecho aqui pra não ter perigo de cair. Aqui é a minha máquina que eu fiz pra poder fazer a higienização de estofados. Tem um aspirador como extrator. E aqui é onde eu coloco os produtos pra fazer a limpeza. Tem uma bombinha dos bolsos, depois eu faço um vídeo aí sobre ela, mostrando ela funcionando pra vocês. O tanto ficou legal. Virando aqui pra ficar mais fácil. Aqui na frente, em cima, tem uma prateleira que eu coloco alguns materiais. Tem duas bolsas ali, uma com material de encanação, de hidráulica, e outra de material elétrico. Interruptor, conexão, essas coisas. Aqui dentro dela, aqui entrando, tem esse baú. Aqui eu guardo as ferramentas de mexer com ar-condicionado, as ferramentas de higienização, e pra cá as ferramentas gerais. Máquina de solda, soprador térmico, esmerilhadeira, dremel, jogo de chave sextavada, entre outras. O cantinho aqui tem mais algumas chaves de grifo grande, nível de bolha. Aí esse baú aqui eu fecho ele. E fica assim, ó. Aí aqui em cima eu coloquei uns ganchinhos pra pendurar a extensão. O cantinho aqui tem um cano fixado aqui, um cano de 100, pra poder colocar essas coisas assim mais compridas. Pra ficar sempre bem organizado. E é isso aí. O que vocês acham? Uau! Vocês ouviram o Taliton. Deixem seus comentários aí. O que vocês acham? Seu marido móvel. O vídeo está acabando, mas não esqueça de deixar o like. Até o próximo Fala Aí Pessoal. Tchau! Boa noite, marizada! Deu por hoje. Tchau, 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 tchau Obrigado.